Esse, o pessoal do STF, deu 17 anos de cadeia, o pessoal que foi pro 8 de janeiro, não é isso? Sim. Se eles tivessem o poder de matar quem eles quisessem, eles iam matar quem? Os vagabundos ou quem tá dando testa neles? Tá dando testa. Qualquer juiz que você der o poder de matar, ele vai matar o inimigo dele ou o inimigo do inimigo dele? Do dele. Vem esse pra chefe, mano, tem áudio aí. Tem áudio. Minha honra, Renato. Eu também sou servidor público. Tu acha que vale a pena pegar um consignado de 1,28% ao mês pra investir de uma vez em Bitcoin ou ir comprando de pouquinho em pouquinho aos meses? Valeu? Eu devo R$270 mil ao banco. O meu consignado é de 1,38. O ideal é financiamento imobiliário pra alavancar, que é bem mais barato, né? Agora, se Lully fizer o que ele tá prometendo aí e diminuir o juro, meu irmão, pode esperar dólar de R$10 ano que vem. Lully. Se o nosso grande pai Lula fizer o que ele tá prometendo aí, vem cá. A maioria da população brasileira quer que realmente eu diminua o investimento público. Quer que tenha mais ou menos concurso. Lula tá dando o que a população quer, meu irmão. Aí vocês não pediram? Vocês não pediram por um rei? Pois é. Inclusive, foi o que Deus fala. Deus fala em Samuel, não é isso? Não reclame. Ele não tá rejeitando a você. Ele tá rejeitando a mim, não é isso? É verdade. Ele vai receber a dele, não é isso ou não? Vem cá. No primeiro momento, quanto você gasta mais do que você arrecada em casa? É bom pra sua mulher e pros seus filhos? Pra eles é bom. Vai ter boi preto, não é isso? Isso. Vai ter ovo de Páscoa número 40, não é isso? Vai ter passeio, vai ter hotel, vai ter carro novo. É, só que depois tem uma hora que você não consegue manter, né? Pois é. Ricardo Alencar. Minha honra, Renatão. Obrigado pelos ensinamentos. Tenho panos tão ousados. 381, qual time você prefere? Esse bicho é viado. Só soltando piadinha de viadade aqui. Tá no lugar errado, né? Mas ele tá pagando pra mandar? É, tá pagando. Ah, então pague, pô. É isso que eu falei, se você botasse um invoice de 10 reais, pelo menos tinha uma taxa mínima pro cara falar merda, não é isso ou não? Porra, não é o quê? Vê se você acha esse podcast desse rapaz aí que tá falando que tá mandando podcast. Outro dia eu tava fazendo um debate com o Paulo Cogos, não sei se você conhece o Paulo Cogos, com o professor Alexandre Costa, intermediando. Teve um cara que falou assim, eu dou 400 reais agora pra fazer minha pergunta a Paulo Cogos, eu quero o mesmo fazer, me bote no ar. Aí botaram o cara no ar. O cara, você é um vagabundo, viado, botou pra fuder, se cascou o cara. E eu falei, porra, pagou 400 reais, não corte o cara não. Ele disse que ia ficar só meter no cacete, vagabundo, moleque, não sei o que lá. Aí, minha cara, se o cara pagasse 400 conto pra gritar o que ele quisesse, aí tava de boa, você não tava, não? Hein, tchaca? Não, hein? O quê? Apagando, né, velho? Depende, é isso. Os caras cortam, os caras... Eu digo, pô, deixa o cara, pô, se o cara pagou, deixa o cara dizer o que ele quiser, desabafar, não é não? O César Rocha mandou aqui, ó, Renatão, você tinha dito que pegou consignário recentemente pra não vender seus bitcoins. Por que você não pegou empréstimo lá em 2015 pra comprar bitcoin? Porque minha mãe só ficou doente ano passado. Minha mãe teve um problema em câncer e tal, eu gastei muito dinheiro, pô. Quem sabe, quem já teve pai, mãe com metástase, sabe o que é isso, pô? Teve exame nos Estados Unidos, pô, exame pra caralho, medicamento. Pô, tem um gasto absurdo, é uma porra de gente dentro de casa, cuidador, não é isso ou não, hein? É foda, velho, é foda. E o bitcoin ano passado dava 80 mil reais, tá quanto agora? Eu ia gastar vendendo bitcoin de 80, 90 mil reais, você tá maluco, porra, hein? Aí meti ele bronca, eu consegui nada, eu ia fazer o quê? Você queria que eu tivesse vendido bitcoin de 80 mil reais, eu sou otário, hein? Alan, canário, Renato e aí? Canário? É, mas não é o canário não. Canário, rapaz. Vai se candidatar mesmo? E a galera, a Mike aí, Tchaca, Matos, Corrêa e companhia, também apoia que eles se candidatem. Rapaz, eu não tenho mais saúde pra me manter trabalhando onde eu trabalho, eu não tenho saúde, eu não tenho condições, inclusive eu fui removido pra Camarçari através da Junta Médica, eu não tenho mais saúde, eu não tenho condição de saúde, eu não aguento mais ficar perdendo noite, eu fico vários dias tendo que tomar remédio cada vez que eu vou trabalhar, eu não tenho mais condição de trabalhar, eu gostaria de tirar licença não remunerada, mas se a administração não der, eu vou ao judiciário, se o judiciário não der, eu vou ter que me eleger, não é isso? Eu vou fazer o quê? Hein? Verdade. Tem áudio aí, filho? Tem. Aniversário antes de hoje, tá tudo, 2017 me chicou ali, né? Inclusive pro PT, era melhor esses caras me forçarem a virar político ou deixar eu embora? Era melhor eu me deixar embora, né? Não, ele quer um cara fazendo oposição? Não. Ele vai querer? É melhor eu ir embora mesmo. Hein? É que nem eu falo com o ladrão, é melhor que eu fique na polícia que eu vire político pra você, ladrão? É melhor que eu vire político, né? Porque se eu ficar na polícia eu vou dar prejuízo a você o tempo todo. Não, se você virar político, velho, você pode dar condição de ter 100 igual a você lá, não é isso? Depois ou não? Hein? Pois é. Rapaz, a ação, a gente fica brincando, mas a ação de um político, a ação de um deputado, rapaz, tem consequências absurdas. Por exemplo, essa decisão agora do STF de não ter limite de mulher no concurso da PM, eu sou a favor. Eu sou a favor disso. Agora o teste fixo tinha que ser igual. É a mesma atribuição? Não. É a mesma atribuição ou não é? Um PFEM e um PM baixo e PM, é a mesma atribuição? Sim. É o mesmo salário? Sim. E por que a prova física é diferente? Pois é. O que é mais importante? O sentimento da pessoa ou a eficiência, limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade do serviço público, eficiência? Eu vou te dizer que nem as mulheres não são a favor disso. Do TAF ser diferente? Não, de ser livre. Por quê? Assim, eu converso com isso aqui, não vão ter a disposição de enfrentamento que a gente tem. Pois é. Não, se fossem mulheres que passassem uma prova física de verdade, mulheres que façam cinco barras, beleza, não tem problema nenhum, não é isso? É uma mulher atleta. Sim, sim. E tem, né? E tem. É isso. Agora a mulher que fica 30 segundos ali, pô, minha avó antes de morrer com 80 anos fazia isso, né? Após a prova física, inclusive tem vários caras no DPT, normalmente o cara é mandatário, não passou na prova física, normalmente é o cara que vai meter uma porrada de atestado, não é isso? Vai dar problema pra administração. Rapaz, juiz, o cara como juiz empurra várias pessoas que não tem condição, dando liminar e esculhamba o serviço de 10, 20 unidades, né? Verdade. Pois é. Ah, o efeito de um juiz, de um deputado, das 10 horas que um cara desse tem, rapaz, porque ele propicia que outras pessoas, com ou sem vocação, vão ocupar outros cargos abaixo dele, não é isso? Inclusive, o pessoal acha que eu dizer que libertário não pode ser servidor público, o pessoal acha que é hipocrisia. Rapaz, é hipocrisia você dizer que se você pudesse ser juiz ou... ou auditor fiscal, você não ia. Porra, bicho. Se o cara quer reduzir o Estado, a primeira coisa que ele tem que fazer é ter acesso a dinheiro do Estado e a cargo do Estado pra reduzir o exercício de abuso satânico de poder, porra. E pegar renda pra poder botar em Bitcoin e em outros lugares que o Estado nunca vai tocar, né? Não é? É melhor pra liberdade que hajam mais ou menos deputados defensores da liberdade. Pra liberdade é melhor que haja mais. Pois é. Eu reconheço a natureza satânica de qualquer instituição que tenha como mote a violência. O Estado é uma instituição violenta. Ele existe pra ser o iniciador, o monopolizador da violência, não é isso? Por que a gente paga imposto? Se a gente não paga imposto, vai acontecer o quê? Vai vir um cara com a arma que se você detesta vai acontecer o quê? Vai matar você, né? E hoje a gente não precisa, né? Da testa, né? É José Maria Miria, né? José Mira. José Mira, isso. Três oitão. Então, como você acredita que se pode precificar trabalhos, serviços e satoshis? Ainda seria usado Fiat como parâmetro de conversão? Em que situação isso? A pergunta é só. É isso. Enquanto existir Fiat, ele vai ser utilizado como parâmetro de conversão. Como é que as coisas são precificadas? Pelo mercado, não é isso? Quem precifica tudo é o mercado. Quando não entra um Estado satânico e provoca distorções absurdas, o tabela preço, não é? Há 17 anos hoje. Rapaz, rapaz. Aqui é Silvio. Eu tava... Não quero não, nesse horário eu não como mais não, eu não como nada disso. Eu não como cereais. Eu não como cereais há 7 anos, velho. O quê? Eu já tô velho pra esse negócio. Esse é o melhor hotdog daqui de lá. Se eu comer esse hotdog, eu passo um mês sem aparecer no serviço lá de atestado, velho. É mesmo? Eu não como mais ou menos nada disso, eu passo mal. O quê? Eu tava, antes de começar a conversa, eu tava dizendo que aquele magnata ali que fez 17 anos hoje é mais rico que Bill Gates e Warren Buffett. É mesmo? É. Você preferia ser Warren Buffett, ter bilhões e ter 90 anos de idade ou ser ele aqui agora? Eu sei ele. Com certeza. Hein? Verdade. É isso, pessoal. Ah, desigualdade, não sei o que lá. A maior desigualdade mais cruel que existe é de idade, meu irmão. Dinheiro você consegue, consegue. Como é que você reverte perda física? Hein? Você tá idoso, você não tem mais tempo de vida. Rapaz, se você tá me ouvindo aqui, você tem saúde e você é jovem, você é mais rico do que Bill Gates, você é mais rico que Warren Buffett, você é mais rico que Jorge Soros. Qualquer um deles trocaria de situação com você agora, não é isso? Com certeza. Você tem a coisa mais preciosa. Ah, porque eu não tenho 300 contos pra dar no treinamento da Hotmart. Meu irmão, você tem tempo. Isso é a coisa mais valiosa que existe. Você pode estudar material, pega um livro de graça na internet e começa a testar. Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso? Entrando na água. Teoria é bom, não é isso? Mas às vezes uma grama de prática vale mais que eu tô na nada de teoria, né? Sem dúvida. Pois é. Máximo meta. Renato, acho que você deveria sair do Brasil. Você tá correndo perigo de ser preso aqui no Brasil. É, eu também acho. Preciso agilizar esse negócio da licença aí. Tô correndo todo o meio aí. Eu quero sair. Se eles não saírem, eles vão me forçar a virar político. É aí que vai aumentar o mesmo risco. É aí que vai mais preso mesmo, né? Pois é. Cadê? Tem um texto aí, não? Tem superchap aqui. Do Quente Pé Cachorro. Ah, o texto. Sim, ok. Vamos pra cima. Irmão, em relação a esse... A saídinha, né? Que tem aí dos imaginais de Natal, de Páscoa, de Dia dos Pais, do caralho a quatro aí. Tá dependendo só da sanção do presidente Lula, né? Porque foi... Acho que é uma guerra que eles estão fazendo, uma quebra de braço, né? O Congresso fez com o Lula aí. Você acha que realmente vai ser aprovado isso que o Lula vai ser aprovado? Eu acho que é irrelevante. Eu acho que é relevante essa saída do... É relevante. O prejuízo que esses caras dão é gigantesco lá dentro. É verdade. É isso. Eles mesmo, quanto mais caras saem, eles mais morrem. Toda hora eu faço local de crime e o cara tá com uma varada de saída no bolso, né? Se ele ficasse preso mais cinco anos, era mais cinco anos de prejuízo pra gente, né? Eles morrem mais dentro da cadeia ou fora? Morrem mais aqui, né? É saindo, né? Aí fora. Ou não? É verdade. Toda hora eu faço local de crime direto aí, que eu acho a varada no bolso, o cara saiu dois, três dias antes, né? E você era a favor ou contra a pena de morte? Eu sou contra, não é bíblico. A pena de morte do Êxodo 22, ela é limitada à vítima. Só quem pode matar, só quem pode matar é a vítima. Eu sou a favor das penas bíblicas. Nem prisão, nem morte tem previsão bíblica. E você acha que, no seu pensamento, na sua cabeça, alguma atitude que faria com que desse uma freada, uma recuada nesse... Esse pessoal do STF, deu 17 anos de cadeia, pessoal que foi pro 8 de janeiro, não é isso? Sim. Se eles tivessem o poder de matar quem eles quisessem, eles iam matar quem? Os vagabundos ou quem tá dando testa neles? Quem tá dando testa. Qualquer juiz que você der o poder de matar, ele vai matar o inimigo dele ou o inimigo do inimigo dele? Do dele. Mas ali teria que girar em torno do povo, na verdade, né? E não funciona dessa forma. Pois é. Aqui no Brasil. Sou contra a pena de morte. Sou contra a pena de morte. Exceto nos casos que já existem. Que é o caso de guerra e como é que chama? O cara militar, ele só entra aí porque ele quer, não é isso? Sim. Eu sou contra recrutamento militar obrigatório. Mas pena de morte pra traição e covardia de militar que entrou porque quis lá, eu sou a favor. Porque o cara entrou sabendo que tinha isso, não é isso ou não? Agora, pessoal qualquer da rua, criminal, eu sou contra. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.